Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixa aí! Saudações, ovinegras, para você ligado aqui no canal GaloTube. Estou chegando aí com mais um pós-jogo aí para comentar um pouco aí sobre esse empate com sabor de derrota, Atlético 1, São Paulo. É isso aí, pessoal. O Atlético começou o jogo tentando propor o jogo, porém o São Paulo com a estratégia de abafar aquela pressão que o Atlético sempre exerce sobre os seus adversários. Não houve essa pressão inicial. São Paulo com marcação muito alta lá na frente, tentando impedir a criação do Atlético, mas depois dos 15 primeiros minutos tivemos ali um controle sobre o jogo. Chegávamos com perigo na área do São Paulo. Faltava aquele último passe para tentar achar um gol. Não teve nenhuma chance clara ali no primeiro tempo. Até chance mesmo, mas no finalzinho do primeiro tempo ali, porque durante a maioria do jogo, um jogo mais truncado no meio de campo, até chegava ali de fundo, mas não achava um passe para a finalização. O Atlético continuava martelando ali e até que achou o seu gol. O Alejandro está inspirado. O Alejandro merece ser titular dessa equipe aí. Numa jogada ali pela direita, a bola foi cabeceada, me parece, pelo Igor Rabelo. E o jogador do São Paulo tentou tirar, furou, mas deu condição para o Alejandro ali, que após seis, sete minutos aí de VAR, validou o gol do garoto. Um a zero para o Atlético, para a felicidade da massa que lutou a independência. A gente ficou eufórico aí, né, queríamos sair aí para essa parada com vitória, porém não foi o que aconteceu. Segundo tempo, o Atlético voltou mesmo. Logo aos sete minutos, o Alexandre Pato, se eu não me engano, foi aos sete minutos, o Alexandre Pato ali, depois que entrou o Nenê, teve uma jogada ali pela esquerda, o Adilson não podia fazer a falta, já estava amarelado, se ele travasse o Nenê ali, poderia resultar num segundo amarelo. Então, o Nenê continuou com a jogada, ninguém destravou o Nenê, ninguém roubou a bola do Nenê, ele achou um toque para o Pato, que ele de primeira levou a bola para o meio da área, e chutou muito forte, sem chance para o goleiro Vitor aí. Aí é aquilo, né, o Atlético tomou o gol, tem que remar tudo de novo, começar tudo do zero para tentar achar o gol da vitória, e ficou um jogo muito aberto. Qualquer time poderia fazer o segundo gol. O Atlético estava mais perto, teve várias chances ali, principalmente depois da entrada ali do Maicon Bolt, que hoje ele entrou até bem, se não me engano ele acertou três passos ali para o jogador finalizar, assistência para a finalização, como é falado aí pelos comentaristas. Entrou também o Ricardo Oliveira, no pouco produziu, não teve tempo para nada, teve uma chance ali no finalzinho, mas chutou no meio do gol. O Luan teve uma chance clara também, chutou muito rápido, ele poderia pensar um pouco, mas um jogo muito nervoso ali, creio eu, que ele quis resolver rápido, chutou no meio do gol. O Alejandro também teve mais uma chance ali pela esquerda, o goleiro foi que fez uma boa defesa. O Giovani também, que entrou muito bem, fernizando a defesa ali, teve uma outra chance também, mas era para ele tocar para o meio da área, que tinha dois jogadores de frente para o gol, para fazer o gol, ele preferiu a finalização. Final, o Atlético teve as suas chances, foi sominha em todas elas. A melhor opção era o passe, para o companheiro estava melhor colocado, mas infelizmente ali no finalzinho, aquela pressão, todo mundo quer resolver. Mas, frustrado com o empate, eu queria uma vitória, mas de tudo, não é resultado péssimo, é um resultado ruim, porque o empate em casa é um mau resultado. Mas era o São Paulo, é um time gigante também do futebol brasileiro, o Atlético não estava tendo tempo para treinar, então vamos dar uma carta branca aí. Eu não vou criticar ninguém, porque o último jogo, antes da parada da Copa aí, vamos esperar que com treinamentos, com esses reforços chegaram, apesar que não chegue ninguém para ser titular. Esse é o pedido que todos os youtubers do Atlético fazem, para que chegue alguém para ser titular. Não chegou ninguém para ser titular, então, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer nessa parada aí. Será que vai chegar alguém para ser titular? Essa é a pergunta que eu faço para a diretoria do Atlético, porque o time está na conta do chá, né? Quando perde alguém, aí já começa a cair. E a gente precisa engatar uma sequência aí nesse campeonato brasileiro, porque quando a gente pega time mais forte, a gente não consegue um bom resultado. O único time maior de expressão, que joga bola mesmo, que a gente ganhou, foi o do Flamengo e do Santos na Copa do Brasil. Os outros resultados, a gente já sabe, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras, empatou com o São Paulo agora, devo estar esquecendo de alguma coisa aqui pelo calor do jogo, mas a gente precisa fazer frente a esses grandes clubes aí. Se não, vamos brigar no meio da tabela e vamos tentar a sorte aí na Sul-Americana, porque a Copa do Brasil, eu acho que a gente tem condição de passar do Cruzeiro, mas na semifinal, o bicho já vai pegar. Então, vamos aguardar os reforços. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Não se esqueça de deixar o like no vídeo e vamos aguardar as notícias aí no final de semana, se vai pintar algum outro reforço de peso, né? Porque até agora nada, só para compor o elenco e disputar a posição do nosso glorioso clube atlético inteiro.